Ei Novinha, avisa que tá demais Quando tu mexe a budinha ao som do solinho pra frente e pra trás Ei Novinha, avisa que tá demais Quando tu mexe a budinha ao som do solinho pra frente e pra trás Tratatatatá, tá demais Tratatatá, tá demais Tratatatá, tá demais Não ouvi a danada com dedos na boca, ao som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Não ouvi a danada com dedos na boca, ao som do solinho pra frente e pra trás Que isso filha, você gosta hein mulher, é deliciante coração Ei Thiago, eu te falei que é sempre pouco pai Ei novinha, avisa que tá demais, quando tu mexe a bundinha é o som do solinho pra frente e pra trás Ei novinha, avisa que tá demais, quando tu mexe a bundinha é o som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Não ouvi a danada com dedos na boca, ao som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Que isso filha, tá gostoso mulher Tá demais Não ouvi a danada com dedos na boca, ao som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Não ouvi a danada com dedos na boca, ao som do solinho pra frente e pra trás Que isso rapaz Eu fico maluco você mexendo gostoso assim mulher Ei chiquitinha, tá gostoso Eu tô te vendo hein filha Tá demais Tchau Música Música